Carol, minha amada querida! Oi! Oi, eu vou cancelar. Já falei pra elas que vai ser oculto. No WhatsApp você me fala boneco, me fala o papel. A única coisa que você vai escolher é o boneco e a pessoa. E olhando a foto aí em cima, do jeito que eu sempre instruo todo mundo. O coraçãozinho acelerou, olhou a foto, o coraçãozinho acelerou, é uma pessoa que passa por um problema parecido com o seu. Como você me contou, se você puder colocar a Marinette no campo, eu já te aconselho porque ela passa um problema desse de exclusão também, tá? Parecido com o de vocês, não vou falar o que é. Pode escolher os bonequinhos? Já vou travar no campo dos bonequinhos e vai ficar só no campo dos bonequinhos. Ó, deixa eu só mostrar a minha caneca, vocês estão vendo aqui? Peraí, quando eu fiz 7.500... Peraí, ah lá, deixa eu ver aqui se... Eu vou pôr aqui, ó, ver se vocês veem. Quando eu fiz 7.500, vocês mandaram pra mim, ó. Na verdade, mandaram um cupom e eu fui lá e escolhi, ó. Legal, né? Caneca de café. Então, vamos lá, vamos pôr nos bonequinhos agora. Tá aqui os bonequinhos. Eu quero que você escolha e vai falando pra mim no WhatsApp. Agora a câmera fica fixa, Carol, só aqui, tá? Não sai mais. Então, eu tenho que ficar com o WhatsApp aqui, aberto aqui do lado, lendo o que você tá falando, tá? Ah, só confirmar, a Adriana deu lance no superchat, a vaga do dia 25 do 5, ela escolhe se ela quer às 17 ou às 18, tá? Viu, Adriana? Você escolhe o horário que você quer. Ok. Já peguei a primeira boneca. Dani, atrás tem duas menininhas e o boneco. Tem duas menininhas aqui. Esse aqui, o do lado esquerdo. Esse? Esse? Ok. Tá aqui a descrição? Eu não sabia o nome dele. Tá. Ah, eu tenho mais bonequinho masculino pra pôr aí, tá? É, só pra te falar, quantos bonequinhos que nós vamos precisar pra eu poder ter mais ou menos a ideia? Mulher, falta duas pelas minhas contas. É isso, né? Ok, já entendi. O tipo de máscara com verde é quem? Esse aqui é o Lanterna Verde. Você quer esse aqui? Já separo. Eu tô tirando do campo os bonecos que ela escolheu, daí eu vou tirar todos depois e vou deixar só os dela. já peguei este aqui. E aí, gente, como ela é toda oculta, eu quero que vocês mergulhem no campo. Sintam o campo profundamente. Falta mais algum? Falta dois. Peraí que eu tô... Peraí que eu já vou te guiar aqui. Ok. Ah, não. Falta um só. Só falta um. Ok. Então, eu vou tirar os demais bonecos do campo e agora eu quero que você escolha, assim que eu pôr os bonecos no campo, as pessoas, tá? Pra ir se conectando com o sentimento e a gente abrir o campo. Então, eu vou colocar aqui. 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 E aqui. A Marinette passa por um processo parecido? Eu dei a dica. Se puder, você me fala. Você vai escolhendo pelos bonequinhos, tá? Carol. Agora, Carol, você pode falar direto só pelo boneco quem que você escolhe a pessoa, porque você já deu os papéis no WhatsApp e a gente vai direto aqui, tá? A Marinette vai ser a Lanterna Verde. Tudo bem aqui, Marinette? Ok. Ok. A Raquel vai ser a boneca de chapéu. Tudo bem aqui, Raquel? Tudo. Passo sim. Depois que terminar a constelação, eu vou sair do YouTube e a gente conversa no reservado pro pessoal entender, tá? A Maria Cláudia vai ser a de amarelo. Tudo bem aqui, Maria Cláudia? E a Wanda vai ser o que sobrou. É este aqui. O menino. Eu já senti a toda... Eu posso já mudar a posição? Claro que sim. É esse o objetivo. Vamos mudar. Me fala aí, Maria Cláudia. É. Virar de costas ou ir pro lado do anjo? É aqui, né? É. Acho do lado do anjo. Do ladinho do anjo. Assim? É assim. De frente pra cá agora. Assim? Cadê o meu boneco? É. Eu senti dor de ouvido e dor de cabeça. Marinette, você é aqui. Meu coração tá assim, parecendo que tá numa máquina de moer carne. Eu quero ficar no meio desses dois bonequinhos aí. Isso. Olho pra um e olho pro outro. Você já tá vendo tudo, né, Carol? Nós não falamos nada, mas já tá falando tudo. Aqui. Qual o sentimento? Aqui? É a... Aqui? Dor de ouvido e dor de cabeça. A Wanda. E aqui? É o ouvido esquerdo. Ok. Eu estou confortável. Não senti nenhum desconforto, nada. Ok. Aqui. Consegue olhar que tem algo aqui ou não? Aqui? Não. Tô olhando pra essa moça aí da frente. É de chapéu. A moça é de chapéu. Sim, porque faz sentido. Carol, você viu o desenho, hein, Carol? O ouvido esquerdo que tá doendo. Eu vi. A Ana diz que tá com coceira no ouvido e dor de cabeça. A Ana, já que você falou, Ana, eu vou querer colocar aqui no campo o ancião, pra ver se tem um problema aqui de ancestralidade. Aí... Me deu comigo. O ancião, né? Não sei o que exatamente, mas... Alguma coisa eu não confortava mais. O Ana, você pode representar o ancião, Ana? Posso. Se conectando com os papéis, com o sentimento? Eu... Eu tô com muita vontade de chorar e um aperto muito grande na garganta que chega a doer. E eu já comecei a sentir isso já no início e já tinha me conectado com a bonequinha do vestido amarelo mesmo. Então, é como se você quisesse aqui proteger aqui. Eu sou do bonequinho amarelo. Eu sou do vestido amarelo. Aqui. Só que antes de você escolher, eu já tinha. Antes de ela escolher, eu já tinha me ligado muito a ela. Tá bom. Eu comecei a ficar desconfortável com o bonequinho. Você sente que você tá escondida? Oi. Você se sente excluída? É o que eu queria perguntar pra Ana. É... Eu queria ficar na frente desse bonequinho. Aqui na frente. Não, essa sou eu. Eu sou o ancião. Eu quero ficar bem de frente. Bem de frente aqui pra este? É. Bem no meio, aqui na frente. Olhando pro bonequinho verde. Olhando pro bonequinho verde. Pronto. Aí ficou bom pra mim. E eu quero olhar pro chão. Quer olhar pro chão? Tem excluído. A gente nem imaginava isso é uma constelação forte, viu? Eu vou abrir capometria também, tá, Carol? Eu nem te falei, né? A capometria foi o melhor investimento da minha vida. Lúcia. Daniel, eu tenho vontade de me movimentar também. A vontade que eu tenho é de ficar de costas dos bonequinhos e ficar virada pra outro... Oi? Pra nenhum deles. Quem quer ficar de costas pros bonequinhos? Eu, Raquel. Que é a cara de chapéuzinho da camponesa. Não, a camponesa. É, já chegou no momento que tá afetando. Aqui, Lúcia. Oi? Eu tô com falta de ar. Eu tenho vontade de chorar. Chorar, chorar, eu morro, eu aí, mas chorar, chorar sem fim. Uma tristeza profunda. Eu vou precisar fazer umas perguntas, tá? A gente, sem falar nome, Carol, precisa saber. Da ancestralidade aqui. Ancestralidade. O que você quer saber? É português, espanhol, italiano? Espanhol. Espanhol e italiano. Ó, italiano. Você sabe se vieram depois da Segunda Guerra ou não? Pra mim, esses mortos parecem mortos de guerra. Quando eu falo isso, eu queria saber de todo mundo se faz sentido. Faz. Faz tudo. Faz. E como se quisesse honrar esse povo que não teve lugar. Ô, Dani, a mãe do Lanterna Verde, ela é bem projetou, ela é um jeito de ser uma mulher muito grande. É o que me parece aqui. A filha desse ancião era militar? A gente não tem conhecimento. É, mas eu acho que tem alguma coisa de Segunda Guerra Mundial aqui. Eu não sei se o pessoal vai sentir isso, com gelo no chão, tudo. E eu ia pedir, tá? Deixa eu ver aqui. Pra Cirlei. A Cirlei tem uma história muito forte de ancestralidade com um monte de problema. Eu queria pedir pra Cirlei ser a mãe do Lanterna Verde aqui. Porque eu acho que tem interferência, por isso que eu tô pondo no campo. Tem interferência, Carol? Tô sentindo peso nos ombros. Cirlei, você pode representar, querida? Sim, posso. Porque eu acho que tem tudo a ver com a Cirlei. A Cirlei tem uma ancestralidade muito forte. E eu acho que tem a ver. Nós vamos começar a desmaranhar. E sabe quem que vai limpar isso tudo com muito amor? Aqui. Tá? Então eu quero que a representante aqui fale. Eu vejo todos vocês. Eu vejo todos vocês. E eu estou cansada. Eu acho que alguém tá falando no lugar, não? Não, não. É isso mesmo. É que a Carol, ela vai assistir. Tá certinho. É que a Carol tá no campo. É uma situação aqui. Então eu queria que a pessoa que tá representando esse bonequinho falasse. Eu vejo todos vocês. É no caso sou eu, né, Raquel? Eu vejo todos vocês. Isso, a Raquel. Eu vejo todos vocês. Eu vejo todos vocês. E eu sinto a dor e a revolta de vocês. Eu sinto a dor e a revolta de vocês. Eu estou no meio da guerra. Eu estou no meio da guerra. E eu não aguento mais. E eu não aguento mais. Isso me faz muito, muito mal. Isso me faz muito mal. Porque eu amo a todos vocês. Porque eu amo a todos vocês. E eu amo a minha tia aqui também. E eu amo a minha tia aqui também. E eu quero a minha tia perto da gente. E eu quero a minha tia perto da gente. E eu quero que a minha mãe entenda. E eu quero que a minha mãe entenda. Que tudo aconteceu como tinha que ser. Que tudo aconteceu como tinha que ser. E eu respeito. E eu respeito. Mas eu tenho o meu lugar. E eu sou filha do meu papai. Eu só existi porque a minha mãe se encontrou com o meu pai. Quando ela nega o meu pai, ela nega a minha origem. Quando fala isso, gente, o que vocês sentem? Eu falando isso me senti muito tocada porque eu tenho um pouco de problema também em relação a isso. Senti que foi limpando um pouco isso em mim também. Claro que vai limpar. Não é por acaso. Quando a pessoa escolhe vocês para o campo, é porque você tem um problema igual. Dá para vocês entenderem? É o mesmíssimo problema. O Dani, ela fala, deu uma aliviada no meu coração. Ah, mas vai aliviar. Vai aliviar. Vai respirar. Respirar bastante. Porque essa posição aí, para mim, está confortável, porque eu estou vendo todo mundo. Isso para mim é muito importante. Eu ver todo mundo. É, até eu vou querer agora, a liberação agora vai ser com você, Marinette. E você vai falar, eu nem sabia que eu estava presa a todos vocês. Eu nem sabia que eu estava presa a todos vocês. E eu carrego todos vocês. Eu carrego todos vocês. E por amor a minha filha. E por amor a minha filha. Eu agora quero me libertar disso tudo. Eu agora quero me libertar disso tudo. Eu entendo que a minha história com o pai da neném acabou. Eu entendo que a minha história com o pai da minha filha acabou. Com o pai da minha filha acabou. E eu quero também seguir a minha história com o meu atual companheiro. E eu quero também seguir a minha história com o meu atual companheiro. E eu quero paz. Eu quero paz. E eu carrego a revolta de vocês dentro de mim. E eu carrego a revolta de vocês dentro de mim. E acabo repassando para os outros. E acabo repassando para os outros. Agora eu quero ela falando aqui Minha mãe, você me cobra Minha mãe, você me cobra Atitudes Atitudes Que você teria que ter, não eu Que você teria que ter, não eu E eu estou nesse mar de problemas E eu estou nesse mar de problemas Eu estou cansada Eu estou cansada E é como se o meu ego fosse ferido É como se o meu ego fosse ferido E com isso eu não impeço que ela veja o pai E por isso que eu impeço ela de ver o pai E por isso eu impeço ela de ver o pai Mas agora Eu sinto que se eu fizer isso Se eu fizer isso Eu estou negando a minha filha Eu estou negando a minha filha Um lugar no mundo Um lugar no mundo Porque somente através da mão do meu Através da mão do pai Porque somente através da mão do pai Ela vai ter um lugar no mundo Ela vai ter um lugar no mundo Para mim esse aqui já não está mais parecendo herói de guerra Está parecendo um aborto E eu não sei se esse aborto existiu ou não Se a Carol puder me escrever aí no O Dani O bonequinho deitadinho No começo Eu não vi ele como um aralho de guerra não Eu vi como um nenenzinho morto Talvez um natimorto Não um aborto Um natimorto Para mim parece isso Os olhos ficam fechando também Sim Nós vamos dar lugar para ele Carol me responde aqui no whatsapp Se teve aborto Se você sabe se teve aborto Da relação É Da relação Ou De outra relação De repente essa mãe aqui esconde isso Essa aqui Pode ser É Da dele Da parte dele não A gente não sabe da parte dela Então é daqui E assim Eu vou falar para você A mãe dele teve É aí E o pivô de tudo é essa mulher aqui Sim Então Quem está representando ela É a Lúcia, né? Eu estou representando o O bebê Aí É, o bebê Aqui é Sirlei Aqui é Sirlei Sirlei Eu queria que você falasse Meu filho, eu te vejo Meu filho, eu te vejo E eu te dou o seu lugar Eu te dou o seu lugar E você nasceu antes dos seus irmãos Você nasceu antes dos seus irmãos Mas você tem um lugar Você tem um lugar Eu te entrego agora para o espiritual maior Eu te entrego agora para o espiritual maior Siga em paz Siga em paz E eu vou procurar cuidar da minha vida Eu vou procurar cuidar da minha vida Porque hoje Porque hoje Eu cuido da vida de todo mundo Eu cuido da vida de todo mundo E eu estou cansada Eu estou cansada Para mim chega Para mim chega Agora eu consigo ver Agora consegue, né? Aqui Na verdade Aqui Eu estava achando que era ancião E não é É pai daqui, tá? Até eu queria saber aqui Ah, tá Tá Tá, 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 tá Que a Carol está mandando aqui Ah, agora sim Uau Quando a gente acha que está tudo aqui Não está Tem um alinhamento aqui Eu estava achando que aqui era pai daqui Mas não é não É o que une Ó Isso aqui É o que une Aqui, 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 aqui Ok? Aqui São as mulheres da família desse aqui, tá? Que fizeram aborto Provocado Tá? E aí eu vou pedir Deixa eu ver aqui Quem que pode ser Que não está no campo A Jaque Dani A bonequinha que entrou agora O aborto não foi provocado Foi por má formação Má formação? Tá Aí teve que fazer o aborto devido a isso Por doença do teto Tá Então vamos aqui Queria conexão aqui Ok E eu queria agora pedir Pra Jaqueline falar Eu vejo Eu vejo Vocês, meus filhos Eu vejo vocês, meus filhos E eu vejo essa confusão E eu vejo essa confusão Que Hoje Está na nossa família Está na nossa família Mas eu também não quero mais isso Mas eu também não quero mais isso Isso aqui, na verdade, gente É o mar de confusão Que está acontecendo na vida deles Não é uma pessoa fisicamente Até Quem que está representando isso aqui É a Sou eu É a Ana É a Ana Você sente que está uma bagunça isso aqui? Está uma confusão E nem ele está E até ele mesmo Eu achei que está perdido Quando eu pedi pra ficar de frente É porque eu estava sentindo confusa Aí começou a dor de cabeça Uma coceira no ouvido Agora passou a coceira no ouvido Mas a dor de cabeça continua E quando ele ficou bem de frente mesmo Pra esse verdinho aqui O coração acelerou Porque a ave maria Porque olha só Olha como que está o confronto aqui Isso aqui está segurando Todos E ela Está excluída E essa está excluída Até ouso dizer Que essa daqui Agora deve estar perto aqui Vocês sentem isso? Quem está representando aqui? Eu fiquei mais confortável Com ela do meu lado Olha aqui Está dando para você ver, Carol? Estou incomodada com esse senhorzinho É a confusão Quando eu olho para ele Me dá como se fosse uma pontada Embaixo do meu seio direito Como se eu estivesse levando Você não Nós vamos dar lugar para esse povo aqui Para mim Eu vou até falar, Carol O que eu sinto É a mesma coisa que ele sente também No ouvido Na cabeça Quem é que está representando esse povo? Muita fofoca, Carol Muita fofoca Muita mentira Muita mentira Eu sou a de vestido amarelo Eu gostaria do anjinho do meu lado também Vamos pôr o ser de luz aqui Vamos pôr o ser de luz aqui Meu Deus Nós vamos desmontar isso aqui E eu vou te falar Quem que vai desmontar tudo Porque tem que ser um anjo Para desmontar tudo E aí eu quero que o anjo fale Eu vejo todos vocês Pode falar É essa bonequinha aqui de chapéu É a Eu vejo todos vocês E eu vejo a confusão que está acontecendo Eu vejo a confusão que está acontecendo E eu não aguento mais também Eu não aguento mais também Eu quero crescer em paz Eu quero crescer em paz E eu gosto da minha tia Porque ela me dá Ela me dá confiança E eu gosto da minha tia Porque ela me dá confiança E eu gosto de ficar do lado dela Eu gosto de ficar do lado dela E eu não gosto de ficar Com alguns de vocês Porque eu me sinto Eu não gosto de ficar Com alguns de vocês Porque eu me sinto usada E eu sinto que isto É uma confusão Que me puxa Eu sinto que isto é uma confusão Que me puxa Por isso eu dou lugar A todos os abortos Por isso eu dou lugar A todos os abortos Eu dou lugar Eu dou lugar a todos os filhos bastardos Eu dou lugar a todos os filhos bastardos Eu dou lugar a todos os amores escondidos e traições Eu dou lugar a todos os amores escondidos e traições Que aconteceram no meu sistema materno e paterno Que aconteceram no meu sistema materno e paterno E eu quero ser feliz E eu quero ser feliz E eu quero estar em paz com meu pai e com a minha mãe Eu quero estar em paz com meu pai e com a minha mãe Por isso que eu tomo de vocês agora A vida que vocês me deram Por isso que eu tomo de vocês agora A vida que vocês me deram E deixo o casamento de vocês E o relacionamento de vocês com vocês E deixo o casamento e relacionamento de vocês com vocês Eu corto agora todos esses emaranhados Eu corto agora todos esses emaranhados E eu te digo, minha mãe E eu te digo, minha mãe Para de mentir Para de mentir Para de inventar mentira do meu pai Para de inventar mentira do meu pai Vó, para de manipular minha mãe Vó, para de manipular a minha mãe Isso já vem na nossa família há milênios Isso já vem na nossa família há milênios Quantas vidas mais serão destruídas por isso? Quantas vidas mais serão destruídas por isso? Eu vim aqui para ensinar vocês a amarem Eu vim aqui para ensinar vocês a amarem A minha mãe seguiu o caminho dela A minha mãe seguiu o caminho dela O meu pai seguiu o caminho dele O meu pai seguiu o caminho dele E eu só quero ser uma criança feliz Eu só quero ser uma criança feliz Eu quero ter meu pai e minha mãe Não quero ter que escolher Eu quero ter o meu pai e a minha mãe E eu não quero ter que escolher E eu quero viver em paz Eu quero viver em paz E eu imploro a vocês Por favor, parem com esta guerra Eu imploro a vocês Por favor, parem com esta guerra Porque me faz muito mal Porque me faz muito mal E eu quero só ser feliz Tá mexendo com a Raquel Porque a Raquel passa por uma situação parecida Carol e Wagner Tá mexendo com vocês também, né? Choro bastante também Estou sempre em vida Porque é uma criança que tá no meio de uma guerra E essa criança não tem culpa Dá pra vocês entenderem? Ela não tem que ser obrigada a escolher Ou o pai e a mãe Os dois deram a vida Eu queria ela falando aqui Mãe, eu peço e te imploro Raquel, eu quero que você fale Mãe, eu peço e te imploro Mãe, eu peço e te imploro Para de perseguir meu pai Para de perseguir o meu pai Eu quero viver em paz com o papai Eu quero viver em paz com o papai E com a família dele E com a família dele Porque aqueles são meus avós Porque aqueles são os meus avós Do mesmo jeito que você é minha avó Do mesmo jeito que você é minha avó Quando vocês me impedem Quando vocês me impedem De eu ter acesso ao meu pai De eu ter acesso ao meu pai Vocês me impedem De eu ter um lugar no mundo De eu ter uma vida Vocês me impedem De ter um lugar no mundo De ter uma vida E no futuro me empurrar Para vícios e drogas Ai, desculpa E no futuro me empurrar Para vícios e drogas Porque toda dependência Começa com a anulação Da força Yang Porque toda dependência Começa com a anulação Da força Yang E eu quero meu pai Na minha vida Eu não vou escolher Entre você Eu quero escolher O meu pai Na minha vida Eu não vou escolher Entre você E eu quero que a verdade Apareça Para de mentir Eu quero que a verdade Apareça Para de mentir Você seguiu o seu caminho Porque meu pai não pode Você seguiu o seu caminho Porque meu pai não pode Direitos iguais Direitos iguais E eu quero que a verdade Apareça na frente do juiz Eu quero que a verdade Apareça na frente do juiz Eu vou pôr o juiz No campo E eu acho que está Todo mundo no campo Pena que a Judite saiu Deixa eu ver aqui Se não tem alguém Eu, Dani Ai, se conecta ao juiz Gente Que vai decidir Aguarda Pedindo para se conectar Com o juiz Eu joguei aqui A chama violeta Tá? No campo Daqui a pouco Eu vou pôr a conexão Com o mestre Seu irmão O Dani A entrada desse juiz Me deu um desconforto É, porque hoje Do jeito que está Está desfavorável Tem muita mentira Me deu um Assim, um tranco mesmo Sabe? Nem foi um arrepio Um tranco É, nós vamos limpar O campo desse juiz O juiz sentiu o que? É Marinete que está falando Eu sou o Ah, sim Então, Marinete Mas você não está conectada Com o juiz Quem se conectou? Não, a entrada dele No campo É que me incomodou Me deu um desconforto Vai incomodar mesmo Porque hoje Ele está votando Hoje, do jeito Que está montado Dá para eles Perderem a guarda E nós vamos trabalhar Para o que acontece Posso sugerir Para você colocar A chama verde Da verdade e da justiça? Claro que sim Opa Está aqui Está aqui E aí, olha que legal Nós estamos com A Ana, ela é advogada Né, Ana? Não Não é a Ana Que é advogada? Quem que é advogada aqui? Tinha alguma advogada Aqui no campo Que eu lembro A Marley Que está sem representação Né? Quem que está aqui? Eu, Dani Ah, então está Margarida Margarida Vai, Margarida Eu quero que você Seja o juiz agora Margarida E você fale o seguinte Eu vejo a verdade agora Eu vejo a verdade agora E eu vou ser guiado Pelo que realmente Está acontecendo E eu vou ser guiado Pelo que realmente Está acontecendo Caem as vestes Dos meus olhos Caíram as vestes Dos meus olhos E eu quero Que é melhor Para esta criança E eu quero Que é melhor Para esta criança Marinete Está significando Por que que não Quer aqui Que alienação parental Acontece daqui Está tudo certo Você não ter gostado Do juiz entrar no campo É Chegou Para atrapalhar tudo É isso aí Você viu que deu certo Carol Deu para você entender Eu quero que a verdade Apareça agora Eu quero que a verdade Apareça agora E eu vou votar A favor da verdade E eu vou votar A favor da verdade Porque eu não aceito Exclusão Porque eu não aceito Exclusão Eu quero que todos Saibam Esta Pessoa Só existe Eu quero que todos Saibam Que esta pessoa Só existe Através da união Destes Através da união Desses dois Desses dois Dos pessoas Mas hoje Não são mais um casal Mas hoje Já não são mais um casal Cada um seguiu a sua vida Cada um seguiu a sua vida E a mentira E a mentira De amor mal correspondido Não vai Vai atuar no meu tribunal A mentira de amor não correspondido Não vai atuar no meu tribunal Eu vou fazer justiça Eu vou fazer justiça E eu vou ver E eu vou ver E vou trazer provas E vou trazer provas De que o melhor Para esta criança Será feito De que o melhor Para esta criança Será feito Palsidade mentira Pode falar Marinete Essa fala Me incomoda muito Com certeza Com certeza Até eu queria saber Da Carol E do Wagner O que eles sentem Quando ouvem Carol e Wagner Em relação a ela Se incomodar Com a presença Que mostra o juízo Tem alguém que está Com alguma coisa Com ruído Eu vou deixar aqui Tem alguém que está Com ruído aqui Espera aí Só um pouquinho Agora saiu o ruído Ótimo Que era de algum microfone Agora dá para te ouvir Pode falar Wagner As falas E o incômodo A fala do juízo E o incômodo Que sente É por causa Das mentiras Da manipulação Da alienação parental Então Assim É revoltante Você Porque aqui Nem eu falo Eu posso ter errado Com o marido De não ter mais sentimentos Pela mãe Da minha filha Mas O amor Pela minha filha É muito maior Até Três meses atrás Foi eu Que sempre Fiz tudo Pela minha filha Desde médico Desde escola Cuidar Alimentar Porque a mãe Nunca Teve tempo Para ela A mãe Em primeiro lugar Ela colocava sempre O trabalho E assim Com a nossa separação Você não seguiu O seu caminho Não é Wagner Ela seguiu o caminho Dela E você seguiu o seu Eu falo Eu não quero Eu quero que ela seja feliz Na vida dela Na trajetória dela Não quero o mal dela Eu sei que Alguns momentos Na minha vida Por nervoso Eu falei um monte De besteira Mas não quero o mal dela Eu quero que ela Viva bem Porque hoje Eu perdi minha mãe Eu tinha 36 anos de idade Eu sei o quanto A minha mãe faz falta Imagina uma criança Com quatro anos de idade Não quero o mal da mãe dela Eu quero o bem da mãe dela Eu só quero que as verdades Venham à tona A verdade apareça Pelo amor de Deus Eu não quero nada mais do que isso Porque eu só quero a verdade Eu quero a verdade Que eu não possa voltar A conviver com a minha filha Porque fazem Três meses Já nove Exatamente Fazem três meses Que eu não tenho Notícia alguma da minha filha Não Isso não pode E assim Eu, a Carol A gente Vê A gente sente O deboche A gente sente O mau caratismo As mentiras São muito fortes Então assim Não é porque eu mandei Meia dúzia de áudios Nervoso Xingando Porque eu xingo Mesmo quando estou com raiva Eu perco até a razão Mas em momento algum Eu quero o mal da minha filha Eu quero o bem da minha filha Sempre Eu sinto que ela Se sente aquada Eu sinto que Por mais que eu esteja distante Não tenha notícia Eu falo para a Carol Eu sinto que ela não está bem Eu sinto que ela está sendo manipulada Eu sinto que eu fui excluído Que o pai não existe O que apareceu aqui para mim É a exclusão Total Total Tudo Tudo que você começou A fazer Montar Não sei o nome Se é tabuleiro A mesa Ah, é campo mórfico O campo Você começou a montar Me deu uma crise de choro Eu comecei a chorar A Carol Calma 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 Não Deixa eu pôr para fora É porque o campo fala Você viu que as pessoas Trouxeram o sentimento E assim A gente quer aqui Por que eu pus esse juiz? Para que seja colocado a verdade Para que o melhor Seja para esta criança Porque é uma verdade Que a vida Os dois geraram a vida Só que Olha só A pessoa seguiu o seu caminho E você seguiu o seu Certo? Eu também sou divorciada No primeiro casamento Casei pela segunda Tenho filhos do segundo E tenho do primeiro E o meu filho Se dá muito bem Com o padrasto Você entendeu? Aqui para ficar bonito É assim Tá? Para ficar bem bonito Aqui no meio Porque faz parte dos dois E nós vamos botar Essa harmonia Mas o que acontece Essa vida só existe Porque teve essa união No passado Então eu queria aqui Que você falasse Uma coisa que eu acho Que vai trazer bastante compreensão E até a Marinette Vai trazer para nós Eu quero que você fale Eu agradeço Pelo que vivemos Eu agradeço Pelo que vivemos E agradeço Pela filha maravilhosa Que você me deu Agradeço Pela filha maravilhosa Que você me deu Mas agora eu quero Seguir o meu caminho Mas agora eu quero Seguir o meu caminho Eu preciso Eu preciso E eu quero Que você seja Muito feliz E eu quero Que você seja Muito feliz Mas a nossa filha Só existe Porque a gente Se uniu no passado Mas a nossa filha Só existe Porque a gente Se uniu no passado Quando você me nega Você nega A ela também Quando você me nega Você nega A ela também Porque quando você Vê ela Você me vê Nos olhos dela Porque quando você Vê ela Você me vê Nos olhos dela E eu faço Parte dessa história E eu faço E eu faço Parte dessa história E eu tenho Direito de seguir Em frente Assim como você Eu tenho Direito de seguir Em frente Assim como você E eu quero Que você Seja feliz E eu quero Que você Seja feliz Mas eu não Quero mais Mentiras Mas eu não Quero mais Mentiras Ela tá com Alguém ou não? Que eu ia falar Pra ela encontrar Alguém E seguir o caminho Dela Você sabe Se ela tá Com alguém? Eu acredito Que sim Eu não tenho Certeza Eu quero Que você Seja feliz Com alguém É isso Que eu queria Que você Ela encontre A felicidade Dela Encontre A felicidade Que ela Encontre A felicidade Agora eu quero Que você fale Aqui pro juiz Juiz Eu gostaria Que o senhor Analisasse Esse caso Com a verdade Juiz Eu gostaria Que o senhor Analisasse Esse caso Com a verdade E que as vendas Dos seus olhos Caem E as vendas Dos seus olhos Caem Para que você Vê que eu Nunca abandonei Minha filha Para você Vê que eu Nunca abandonei Minha filha E ela Tem um lugar E ela Tem um lugar Na minha vida E no meu coração Na minha vida E no meu coração E eu não aceito Eu não aceito De maneira alguma De maneira alguma Será no lado Será do lado Da vida Dela Da vida dela Por favor Por favor Reconheça A minha paternidade E o meu direito De ver a minha filha Reconheça A minha paternidade E o meu direito De viver Com a minha filha Porque eu só quero Conviver com ela Eu só quero conviver Eu sou grata A ela Por ela ter me dado A minha filha Eu sou grato A ela Por ela ter me dado A minha filha Mas eu não amo Mais ela Mas eu não a amo mais E eu sou casado Com esta mulher Eu sou casado Com esta mulher Esta é minha esposa Esta é minha esposa E ela ama profundamente Esta criança E ela ama profundamente Esta criança E protege E protege E é minha companheira E é minha companheira Se vocês puderem Dar a mão um De frente para o outro E eu queria que você Falasse para ele Eu te amo Eu É Eu te amo Eu te amo E estou aqui Para te apoiar Estou aqui Para te apoiar Estou aqui Para te apoiar E vou junto com você Crescer a nossa menina E vou junto com você Ajudar a crescer A nossa menina Junto com você Ajudar a crescer A nossa menina Queria saber da Marinete Como que ficou Com essas falas Marinete Dani Na fala dele Houve uma Assim Ela parou para ouvir Vamos dizer assim Baixou as armas E parou para ouvir Não é ainda Uma boa vontade De resolver a situação Mas parou para ouvir A fala dele Tá É Tem muita raiva ali Ana Eu só dou O vestido amarelo Desde o início Ali A lanterna verde Eu me senti Muito ameaçada Uma ameaça Muito grande No campo Com a lanterna verde Agora deu para entender O porquê Só que eu me sinto Ali assim Como se eu tivesse De cabeça baixa E uma necessidade De olhar Para essa pessoa Não Como superior Mas como alguém Que deve ser vista E respeitada É por isso que eu Coloquei a frase Esta é minha esposa Já botando Cada um No seu papel Eu reconheço Que tivemos Mas não estamos Mais juntos Agora esta é minha esposa Ela não pode falar nada? Pode Bem de frente Para a lanterna verde Então vamos lá Só existe uma verdade Só existe uma verdade Hoje eu sou esposa Do Wagner Hoje eu sou esposa Do Wagner E eu quero o melhor Para ela E eu quero o melhor Para ela Eu respeito O seu relacionamento Que você teve Com ele Eu respeito O seu relacionamento Que você teve Com ele Mas ele é um homem Livre E eu o conheci E estamos juntos Mas ele é um homem Livre E eu o conheci E estamos juntos E hoje eu sou A esposa dele E hoje eu sou A esposa dele E eu ocupo O meu lugar E eu ocupo O meu lugar Isso não quer dizer Que ele deixa De ser pai Isso não quer dizer Que ele deixa De ser o pai E eu gostaria Que você ouvisse E entendesse E eu gostaria Que você ouvisse E entendesse Marinete Como é ouvir isso aí? Ah É neutro É neutro É Ela ouve É uma Ouve Mas não há muita Como é que eu vou dizer? É, tem coisa Que é questão dela E eu vou deixar em processo Que eu não posso mexer É uma situação neutra Mas está ouvindo E está analisando A situação Tem um lugar Oi Pode falar Eu sinto muito A luz Pela Lelais A luz violeta Sim, sim Eu já ia fazer isso já Para transmutar Eu já ia fazer Legal Dona, eu ainda sinto Uma dor No ouvido esquerdo E o ombro Pesado Estou carregando Muito peso Aqui? É, o bonequinho Ah, o bonequinho Aqui, né? Ele Tá Então você vai dizer assim Eu deixo com vocês As suas questões Eu deixo com vocês As suas questões E eu vou ficar apenas Com o que é meu Eu vou ficar apenas Com o que é meu Eu ocupo agora Eu ocupo agora o meu lugar Eu ocupo agora o meu lugar Eu resolvi seguir adiante Eu resolvi seguir adiante Mas eu sou pai dela Mas eu sou pai dela E ninguém vai me tirar Esse lugar Ninguém vai me tirar Esse lugar E eu estou apoiado Pela minha esposa Eu estou apoiada Apoiado Pela minha esposa Que está A cabeça Muito grande também Sim Sim Muito de coisa Ah, sim Porque o que esse rapaz Está aguentando? O que acontece Dani Oi O representante da filha Eu não estou me sentindo Confortável com A única pessoa Que eu me sinto confortável Com a bonequinha De roupa amarela Que está representada Pela Carolina Está escutando isso, Carol? É a única pessoa Que me traz um pouco De conforto Os outros Eu me sinto rejeitada Eu tenho muito medo Principalmente O que eu tenho mais medo É do bonequinho Que está do Lanterna Verde É como se Eu fosse uma avaliada O tempo inteiro, sabe? E isso traz também Muitas coisas de mim Mas tem a ver Aí eu não vou poder mexer Eu não tenho como Mas aqui eu tenho como Eu queria que o Wagner Falasse, tá? Wagner, eu queria que você falasse Minha filha Minha filha Eu te amo muito Eu amo muito Eu nunca te abandonei Eu nunca te abandonei Tudo que te falaram É mentira Eu estou aqui Para te apoiar Eu estou aqui Para te apoiar A hora que o juiz Der o veredito A hora que o juiz Der o veredito Se você quiser Você pode vir morar Comigo e com a Carol Se você quiser Você pode vir morar Comigo e com a Tia, Carol Porque você vai ser Muito bem tratada Vai ser muito bem tratada E eu peço agora Que o juiz veja Tudo isso E eu peço agora Que o juiz veja Tudo isso Eu queria saber O representante do juiz O que está sentindo Eu fiquei com mais medo dele Não sei porquê Eu senti Minha perna E direita Arrepiar todinha Ô Dani Oi Depois da fala da Raquel E da fala do pai Deu uma emoçãozinha No coração Pode desmontar Não vai ser rápido não Mas pode Ah, mas nós vamos agora aqui Mexeu na emoção aqui Mexeu na emoção Eu quero aqui Minha mãe Minha mãe Eu não gosto Do que você fez Com meu pai E com a Tia Carol Eu não gosto Do que você fez Com meu pai E com a Tia Carol Eu sinto falta deles Eu sinto falta deles E eu entendo Que você Sente falta Do meu pai Eu entendo Que você Sente falta Do meu pai Mas eu agora Entendo que você Não ama meu pai Mas agora eu entendo Que você Não ama meu pai Porque amar Não é mentir Porque amar Não é mentir Amar Não é sofrer Amar Não é sofrer E lá Na casa Deles Eu sou feliz E lá Na casa Deles Eu sou feliz Não tem fofoca Não tem mentira Eu não tenho O que escolher Não tem fofoca Não tem mentira Não tenho O que escolher Lá, eles me deixam ser criança. Lá, eles me deixam ser criança. Por isso que eu gosto de ficar lá. Por isso que eu gosto de ficar lá. Mas não quer dizer que eu não gosto de você, minha mãe. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de você, minha mãe. Eu só queria que você me olhasse. Eu só queria que você me olhasse. Com os bons olhos. Com os bons olhos. Melhora, Raquel. Eu me sinto mais confortável. Mas é como se fosse alguém que eu não pudesse confiar mesmo, sabe? É, mas aqui tem coisa que eu não posso mexer. Eu não tenho permissão, tá? Pode falar, Marinette. Agora, ouve atenção pra ela. Deu, assim... Parou pra ouvir. Deu atenção. E... Como é que eu vou dizer? Gente, é tão difícil a gente colocar sentimentos em palavras, né? Sim, sim, sim. E aí, a situação é essa, né, Marinette? Não existe raiva, não. É interessante isso. Não existe raiva. Mas é um sentimento de posse, né, Marinette? Nesse momento, não. Na hora que dá atenção pra fala dela, não é de posse, não. É de atenção mesmo. Assim, tipo, deixando ela ser ela e falar o que ela pensa. Sim. É atenção, é acolhimento. Tá. Eu vou... Né, já fala aí. Eu vou jogar um pouquinho, tá? Que eu gosto de aromaterapia. E eu vou passar uns comandinhos de apometria rapidinho pra poder tirar esse clima pesado que tá no campo, tá? Pra que a gente possa deixar que o melhor aconteça. Eu vou deixar essa constelação em processo, Carol. E eu gostaria de reabrir daqui três semanas, se vocês toparem, tá? Então, primeiro eu vou abrir uns comandos de apometria. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que eu pedi aqui Para desprogramar provas Que sejam contrárias Desprogramar raivas Desprogramar memórias Que afetem tudo isso E instalei capa de proteção em todo mundo Para que a verdade apareça Carol, eu vou precisar deixar em processo Vou deixar em processo Então, eu vou deixar em processo Porque assim, 100% harmônico Não está porque eu não posso mexer aqui Eu não tenho autoridade para mexer aqui Queria que vocês entendessem Eu posso mexer aqui? Posso Eu posso mexer nessa ancestralidade aqui? Eu posso Nessas daqui, a gente colocou lá Para o ser de luz Mas são coisas que pertencem aqui Que a gente não tem autonomia O que vinha aqui em cima, a gente tirou Porque aqui devia ser uma pressão horrorosa Tanto que a Raquel chorou muito Raquel, você está sentindo mais leve agora Que eu pus esse comando de apometria? Eu estou mais confortável Só que eu ainda sinto uma coisa muito forte Com aquele senhorzinho que está lá atrás É, mas é a história deles E eu não posso mexer Por isso que eu vou deixar em processo E eu também continuo com a dor de cabeça É, então tem coisa que eu não vou poder mexer Eu estou sendo bem sincera Mas eu acho que vai dar uma reviravolta nisso aqui Vai dar uma reviravolta Porque os comandos de apometria eu não podia falar Porque tem que ser no reservado Daqui a pouco a gente vai ficar só no reservado E aí eu vou falar para a Carol o que eu ativei ali Mas eu vou deixar em processo E eu queria que a Carol e o Wagner falassem Eu me coloco em processo os dois juntos Coloco em processo Para aceitar e reverberar tudo o que aconteceu Para aceitar e reverberar tudo o que aconteceu E que a verdade apareça E a verdade apareça Aqui, deixa eu só conversar aqui